Um idoso de 68 anos, ele foi resgatado pelo SAMU após cair dentro de um buraco na fazenda São Lourenço, na comunidade de Água Boa, em Claro dos Poções, ontem, viu gente? A vítima ficou presa no buraco por cerca de 9 horas. 9 horas dentro do buraco, minha gente. Acredita? Balança! O idoso de 68 anos caiu em um buraco de cerca de 2 metros de profundidade nessa propriedade. O local fica no distrito de Água Boa, em Claro dos Poções, no norte de Minas. A vítima contou para os socorristas que saía da fazenda de um amigo e ia para casa, quando escorregou e caiu dentro da vala. Por causa da chuva, o terreno estava escorregadio e o idoso não conseguiu sair de lá. Ele gritou por socorro durante toda a noite, mas só foi ouvido por um vizinho de madrugada, quando já estava dentro do buraco, há cerca de 9 horas. O SAMU foi chamado e prestou socorro à vítima. O local é de difícil acesso. O terreno molhado dificultou o salvamento. Com a ajuda de equipamentos, o paciente foi içado em uma prancha. Moradores deram apoio ao resgate. Em seguida, o idoso foi transportado em um trator até a ambulância. De acordo com o SAMU, a vítima queixava de dores nas costas e na coluna. O idoso foi levado para o hospital em Coração de Jesus e em seguida foi transferido para a Santa Casa de Montes Claros. Por enquanto, a família prefere não comentar o caso. Agora imagina, gente, o que o cidadão passou nessas 9 horas que ficou dentro do buraco ali? Frio, fome, sede, medo, né? Imagina, gente, a situação. Ele estava indo para a casa de um parente. Acabou que ele ia caindo nesse buraco aí e não conseguiu concluir esse percurso que estava indo para a casa do parente ali e ficou lá, preso por quase 9 horas nesse buraco. Imagina o sufoco que esse homem não passou aí e o tempo úmido lá, venta para caramba, né? Gente do céu, imagina o que esse homem deve ter passado e gritando e pedindo ajuda e ninguém para poder socorrer. Até com a fé de Deus passou lá e ajudou. Pensa, já chamou logo imediatamente o SAMU, que já correu, já fez ali todos os trâmites, correu ali, tirou ele do buraco, né? Socorrendo aí, olha só, está vendo ali? Olha, ele deitado na maca, tá? Imagina, gente, imagine o que esse homem não passou ali, né? Tirou ele de trator. Olha só o resgate aí, são almas generosas que tiveram aí juntas com o pessoal do SAMU para socorrer esse cidadão aí, viu? Belo trabalho de humanidade também, de prestação, de presteza, rapidinho. Eles foram muito prestativos e rápidos, né? Nesse atendimento aí. Tchau. Tchau.